Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, ontem teve atualização aí no jogo e o pessoal acabou descobrindo muitas coisas dentro dos arquivos do jogo E eu vou falar aqui para vocês algumas novidades que foram encontradas desde a atualização de ontem, ok? Começando aqui pela novidade principal que é a respeito do evento ao vivo, né? Que vai acontecer no dia 4 de novembro, né? No domingo aí do cubo aí no Fortnite Battle Royale Nos arquivos do jogo ontem foi encontrado este evento e dentro dos arquivos, este evento tem o nome de evento Borboleta Porque muitos leakers estão falando que uma borboleta irá sair do cubo aí durante este evento Tipo, o cubo vai meio que rachar, né? E se abrir e vai ser uma borboleta de dentro Tem a foto aí da borboleta, né? Que foi encontrada dentro dos arquivos do jogo Ela está da cor preta nos arquivos, mas não se sabe qual será a cor dela no jogo Pode ser que também ela não saia do cubo, tem outra coisa a ver com borboleta Mas é bem interessante saber que dentro dos arquivos o evento se chama evento Borboleta E não evento do cubo ou algo do tipo E o que a gente sabe é que a borboleta meio que não tem nada a ver com o jogo, tá ligado? Não tem nada a ver uma borboleta com a história do jogo Mas, né, o cubo também, ele chegou aí no mapa do jogo Para meio que quebrar essa parada de previsibilidade aí da história do game Porque o cubo é o negócio mais imprevisível que chegou no mapa até hoje, tá ligado? Tipo, ele chegou, ninguém sabe o que ele ia fazer Ele começou a fazer runa, ativar runa Agora foi encontrado que ele vai se abrir, né? Vai ser destruído, algo do tipo E vai ser uma borboleta de dentro dele, né? O cubo é a parada mais misteriosa que tem até agora no Fortnite Battle Royale com certeza Mas uma parada muito, muito importante que os leakers acabaram descobrindo ontem também nos arquivos É que tem uma imagem do suposto futuro do Lago Dosaki, do Lago Vazado, né? Foi encontrado essa imagem aí, né, nos arquivos do jogo Onde mostra um lago ali no meio, né, que é um riozinho, na verdade E várias partes aí, pode ser da ilha flutuante que está flutuando atualmente no jogo Pode ser que ela, digamos que caia no chão, né, logo após este evento Além disso, né, algum pessoal acabou montando esses pedaços aí da imagem no lago E forma certinho aí o tamanho do lago Tipo, um meio que encaixa perfeitamente Então é muito, muito provável que esse será o novo lago, né, depois do evento de domingo E lembrando a vocês que o evento vai acontecer às 4 horas da tarde no horário de Brasília No caso aí, às 6 horas da tarde lá em Lisboa de Portugal Então, por favor, não percam, né, não é por favor, não estou pedindo para vocês não perder Mas, né, é uma coisa bem da hora vocês acompanharem o evento ao vivo Caso vocês não possam ver, você está ocupado ou sei lá, vai acontecer alguma coisa Eu vou gravar, obviamente, esse evento e mostrar aqui no canal o mais breve possível para vocês E nessa imagem, como eu disse antes, muitas pessoas estão pensando que a ilha flutuante, né, que está flutuando atualmente Ela irá cair e vai fazer esses vários pedaços de ilha espalhados pelo lago Mas se vocês prestarem atenção no meio aí deste lago, né, dessa imagem Dá para ver que tem 7 pedaços aí bem no centro Não se sabe o que é, se vai ser fragmentos do cubo Ou pode ser também as 7 runas, né, as 7 runas estão caídas no meio do mapa Pode ser que elas façam parte também deste evento Eu acho bem difícil, é mais provável que sejam aí fragmentos do cubo ou algo do tipo Mas, né, fica aí esse mistério O que serão esses 7 pedaços aí espalhados no centro do possível futuro lago, né E se esse realmente será o futuro lago É bem possível que ele terá muito, muito mais loot, né, mano Olhem só, quase não tem mais água ali Quer dizer, tem bastante água, mas tem muita terra, né Muita ilha espalhada por esse lago Então é bem provável que o loot irá aumentar muito também E além disso, eles descobriram também, né, nos arquivos do jogo Novos sons aí, né, o som desse evento que vai acontecer no domingo O áudio é bem longo, dura mais ou menos uns 3 minutos Mas eu vou diminuir, né, vou dar uma cortada em algumas partes Para mostrar aí para vocês o som do evento que vai acontecer em breve aí no jogo O áudio é bem longo, né, vou dar uma cortada em breve aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?